PULOS TINTAS E FERRAGENS A Vista. Consulte o regulamento na loja. Regis Oliveira. E olha aí, gente. Programa Bolsa Família deverá pagar até R$ 300,00 em média, seguindo aí a orientação do presidente Jair Bolsonaro. O governo promete medida provisória Bolsa Família em agosto com reajuste de 50%. A reestruturação dos programas sociais do governo federal será feita no início do mês de agosto, próximo mês, com a publicação de uma medida provisória. A nova ação que vai abranger o Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos e Microcrédito, passará a vigorar em novembro, quando os pagamentos do auxílio emergencial já terão sido encerrados. Os ministros da Cidadania, João Roma e Economia, Paulo Guedes, estiveram reunidos nesta quarta-feira, dia 28, para acertar detalhes do novo programa. Por hora, os trabalhos estão concentrados na reformulação dos programas, mas Roma confirma que a intenção é atender mais beneficiários, passando de atuais R$ 14,6 milhões do Bolsa para R$ 17 milhões de famílias. A expectativa é finalizar a medida provisória até segunda semana de agosto, que trará um programa unificado, unificando assim as ações que o governo já tem. No momento, a equipe trabalha na reestruturação das ferramentas de proteção social e faz os acertos de operacionalização com outras áreas, com a Caixa Econômica Federal e a data prévia, por exemplo. De acordo com o ministro, a próxima etapa é a definição da parte econômica, como o ticket médio do programa. O objetivo é seguir a orientação do presidente Bolsonaro, que mencionou o aumento de 50% do valor, alcançando uma média de R$ 300 por pessoa. Ministro Roma diz que pretendemos que esse valor seja o máximo possível, para que esse programa possa ser cada vez mais eficaz para a população. O presidente falou de um aumento de cerca de 50% do valor, o que daria uma média de R$ 300. Nós pretendemos que chegue a isso e talvez até mais, mas tudo isso vai depender de entendimentos com a área econômica, disse ele. Atualmente, o valor médio do Bolsa Família está na casa dos R$ 190. Já o auxílio emergencial paga benefício médio de R$ 250, com Bolsa de R$ 150 para quem mora sozinho e R$ 375 para mulheres-chefes de família. Questionado sobre o valor que terá disponível para a ampliação dos programas de transferência de renda, o ministro Paulo Guedes da Economia evitou falar sobre montantes, mas disse que os cálculos estão extremamente responsáveis e dentro do orçamento. Ele diz que todos os cálculos do programa social foram extremamente responsáveis dentro da lei de responsabilidade fiscal e respeitando o teto de gastos. Informação aqui no Viver em Aquiraz.